Nós tomamos uma decisão estratégica de se focar nos dois negócios que nós temos relevância, geração e transmissão, e sair da distribuição. Então, apesar de nós ainda termos 4 milhões e 300, quando eu ventei a gente tinha 7, nós já vendemos uma distribuidora e espero que a gente consiga vender as outras 6 até o final deste ano. E aí nós tomamos também uma outra decisão de sair da gestão dos fundos setoriais, que era algo que a gente sempre foi contestado. Eu acho que, olhando a guardinha da companhia, talvez não seja correta essas colocações, mas a verdade é o seguinte, ela não é unânime nem de um lado e nem do outro. E para uma empresa que não é uma situação, é melhor que a gente saia disso e se foque realmente na operação dessas grandes usinas, são mais de 200 usinas, e no sistema de transmissão. Quando a gente fala também de Brasil fora, vocês veem a estrutura de ações, elas estão listadas em três lugares no mundo, São Paulo, Nova Iorque e Madrid. 20% das ações ordinárias estão em free float, 20% delas são preferenciais, e nas preferenciais mais de 80% é free float, está privado. E hoje 36% do capital da companhia está em mercado, sendo que nas preferenciais metade é fora do Brasil, e nas ordinárias praticamente metade também fora do Brasil, do que está em free float. Então o que acontece de Guadalupe, acaba contaminando de alguma maneira a percepção de Brasil em vários continentes para além do nosso. A companhia completou, uma semana atrás, 55 anos, e ela em quatro consumiu metade do seu patrimônio. Em quatro. E tomou dívida, como vocês veem aqui, foi de 20 bilhões para 45 bilhões de reais. Porque ela se envolveu do lado direito embaixo, com o maior programa de investimento da sua história, aquelas obras que eu há pouco fiz referência. Vocês vão perguntar, como é que essas coisas aconteceram? Eu diria assim, em grande medida por conta de governança, ou de falta de governança. No dia que eu cheguei há 10 meses atrás, nós tínhamos dívida com todos os nossos parceiros de geração. Na área de distribuição, a dívida com fornecedores e com geradores, assim, extraordinário, nós gastamos mais de 2 bilhões para colocar em ordem só o que devia no curto prazo. A boa notícia é que nós pagamos tudo o que nós devíamos. Nós temos um programa importante de redução de custos, com programas de demissão voluntária, implantação de cento de serviços compartilhados, nós temos que reduzir os nossos custos em mais ou menos 30%. A diferença que nós temos. E temos que, obviamente, não podemos resolver todo o nosso problema de gap com redução de custos. A empresa não opera. Nós temos que criar também instrumentos para aumentar a nossa receita, a nossa eficiência em receita. A coisa boa é, nós conseguimos, já temos alguns sinais de efetividade, seja de privatização, de ações de governança, conseguimos restabelecer os empréstimos do BNDES para as obras de grande porte. Tivemos aí o reconhecimento da RBC, embora ainda com 15% de problemas para resolver, mas 85% começam a ingressar na companhia agora. E uma reação em que, pese a gente ter perdido, nesses últimos anos, com isso, quase 25% do valor da empresa, mas a empresa subiu em cerca de um ano, 225%. Então, é um reconhecimento importante que o mercado fez da empresa. Tchau, tchau.